Vamos lá para mais um vídeo de COD Mobile, no vídeo de hoje eu vou estar rodando a nova roleta da PPSH lendária. Bora lá rapaziada, bate o sino, bate o sino, vamos simbora tentar a sorte aí nessa roleta. Ela está com aparentemente 10% de desconto na roleta toda, tá? E vamos conferir todos os itens que vieram, praticamente é uma roleta aí focada aí no Natal, né? O nome da roletinha é Bate o Sino, tem esse snowboard épico, taco de beisebol, essa mochila aqui é tipo um extintor, criobomba, nossa essa criobomba é legalzinha, da hora. O emote. Zoado, gostei não, gostei do emote não. Caraca, Striker, noite em ouro. Nossa, cartão de visitas da hora, hein? Achei da hora. Antiga oficina do Papai Noel. E por fim, o sprayzinho de rena. E aqui a skin épica, nossa. A skin épica deste personagem horrível. Mano, que zoado, tentaram fazer uma rena no personagem ali. Mano, que bosta, velho, que ficou. O Dozer, perseguidor de viados. Nossa, tomem cuidado aí, hein? E por fim aqui, a PPSH 41, rapaziada. A PPSH 41, lendária. Cara, até que tá daorinha, tá? Até que ficou maneiro, arrumar as casas aqui. Sei lá. Mais ou menos. É, não curti muito essa roleta. A única coisa que eu tenho interesse mesmo é a arma lendária. O resto aí tá uma porcaria. Um CP no primeiro giro, porque eu tenho 35 cupõezinhos, né? Então, eu posso tá girando um CP, né? Segundo giro, 49 CP. Ó, pelo menos isso tava da hora. Sinceramente, isso daqui tava da hora. E agora, terceiro giro, 72 CP. No terceiro giro. Caraca, demorou pra terminar o giro, hein? Terceiro giro, pegamos o Snowboard. Não tive sorte. Rapaziada, pra quem não sabe, eu giro todas as roletas que vêm no jogo. Eu sempre dou 3, 4, ou 5, ou 6, né? Giros. Infelizmente, na roletinha da DLQ, mano, eu tive que puxar 75 giros aqui. Então, eu gastei bastante CP aí nessa roleta. Quem não viu o vídeo, confere aí. Justamente, eu tirei ela no giro de número 75, mano. E vou tá girando, tentando pegar outra arma ali também. Mas eu vou esperar um pouco pra repor o CP, né? Nessa roleta eu não tive sorte. Eu não gostei, achei ridícula. Nem a arma tá aquelas coisas, pra falar a verdade. Então, eu vou encerrar por aqui. 3 giros aí. Tá ótimo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Boa sorte pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Escrevam o canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.